Para quem sonha em fugir da vida agitada e deseja um lugar lindo e aconchegante no campo, segue algumas ideias lindas de casas de campo e chalés, com certeza vão te conquistar. E no final do vídeo não esqueça de deixar nos comentários qual arquitetura você mais gostou e onde gostaria de morar. Para relaxar, que tal essa casa de campo com dois pisos? Essa casa toda em tijolinho aparente traz simplicidade e rusticidade, tanto nas fachadas quanto na beleza dos espaços internos. A beleza vai dos seus jardins aos espaços internos. O espaço interno é puro à atmosfera do campo. Com as esquadrias coloridas, cozinhe com fogão a lenha. E nos quartos, camas e apoios todos em tijolinhos. A segunda ideia é um modelo feito para aluguel, com dois pisos e todo em alvenaria, com cores alegres e volumes simples. O destaque está na sua fachada frontal, com varanda e sacada feitas de toras de madeiras e telhados aparentes, tornando a entrada bem convidativa. No interior da casa, uma decoração simples, com sala e cozinha no térreo e quartos no segundo piso. Aqui temos uma casa de dois pisos tipo chalé, com um telhado frontal super inclinado, lembrando as características de um chalé das montanhas, com duas águas. Toda em tijolo aparente e com sacada frontal que finaliza diretamente no telhado inclinado. Já no interior, paredes em tijolinhos também, ambientes pequenos e integrados. Há a presença também da madeira nos detalhes de pilares e vigas. Uma linda lareira manual e uma decoração rústica. No segundo pavimento, segue a mesma sequência da decoração, sendo que o teto é bem inclinado, no formato que realmente a casa apresenta. Agora pessoal, um chalé das montanhas bem fiel. Além do telhado típico e inclinado, uma estrutura toda em madeira. Os ambientes internos são pequenos e integrados. A escada alicoidal de ferro, nesse ambiente, está como uma peça ornamental na decoração. Essa casa de campo térrea é bem típica. Nesse caso, a casa foi adequada para o terreno, devido a inclinação do mesmo. Na entrada, a varanda ficou elevada, com uma escada de alvenaria. Nessa casa, foi adotado um estilo de decoração artesanal e móveis reaproveitados, que é algo bem legal. O destaque aqui está para esse tambor aqui, que serve como mesa de apoio no jardim. Já no interior, segue uma decoração mais artesanal e agradável. Geladeira é revestida com estampa floral e filtro em cima. E uma linda parede de lousa para frases de incentivos. Essa é uma decoração bem simples e inspiradora. E é a prova que não precisa de muito para deixar um ambiente bonito. Essa outra casa de campo térrea também encanta com seus detalhes simples e charmosos. A entrada com o deck de madeira e o seu telhado apenas com duas águas, formando também assim a varanda, apoiados por madeira. Que nesse caso é uma opção para não gastar tanto. Já no interior da casa, a decoração é típica interiorana. E uma iluminação natural maravilhosa. Aproveitando a altura da casa, as camas ficaram em espaço elevado, com acesso por uma escada inclinada. Que é uma configuração que lembra também o loft. E para finalizar, se vocês não pretendem ter casas com dois andares, e também não quer uma casa térrea, então que tal um deck elevado? A beleza dessa casa está na varanda com um deck elevado de madeira. O casamento da madeira e alvenaria aqui ficou super legal, trazendo um ar bem agradável de casa de campo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários qual casa te encantou mais. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?